Olá, minha gente, tudo bom? Bom dia, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal Histórias com Helene Gomes. Você está na sessão diariamente atrelados aos signos, às cartas do tarô. Vamos lá? Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Ative o sino para receber todas as notificações. Vamos lá? Começando pelo signo de Ares, nesta quarta-feira, dia 12 de maio. Parabéns, taurinos! Feliz aniversário para todos e todas vocês. O trem já apitou. Vamos lá, sem mais delongas. Começando, então, pelo signo de Ares. Ariano e Ariana. Ares, carta do Eremita para você. Um dia para você realmente se olhar, olhar para dentro, olhar para a sua essência, não esperar a validação dos outros, não esperar a aprovação de outras pessoas, mas sim a sua aprovação, a sua valoração. Isso é muito importante neste momento e neste dia, siga em frente. A sua cor é verde, seu número é o 3. Touro, taurinos e taurinas. Mais uma vez, parabéns. Opa, olha que maravilha de dia, hein? Carta do Mundo. O céu é o limite, olhe lá, hein? Aproveite bastante quando o louco já chegou no final da sua jornada, já tendo todo o seu aprendizado, seguindo em frente, podendo agora atravessar as fronteiras, atravessar as divisas, conhecer outros lugares, receber boas notícias, receber pessoas de terras distantes, não é? Em conversas, em contatos. Então, aproveite muito, muito, muito o seu dia. Sua cor é laranja e o seu número é o 10. Gêmeos, geminianos e geminianas. Carta do julgamento, gêmeos, um dia realmente para você se reidentificar com a sua essência, com aquilo que você está realizando nessa existência, se realmente te traz satisfação, te traz realização, se você está de acordo, né? Feliz com seus sentimentos. Então, aproveite muito esse dia para repensar, para se reencontrar. A sua cor é azul e o seu número é o 1. Ei, câncer. Cancerianos e cancerianas, carta da temperança. Um dia de esperas, um dia para reflexão, um dia para deixar de cantar. Às vezes parece que tudo demora muito a acontecer, não é? Ainda mais nos tempos em que estamos vivendo. Mas acredite que a espera também é bem-vinda para reflexão. Aquela velha história, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, não é? Sua cor é rosa e o seu número é o número 22. Leão, leoninos e leoninas, carta do mago para vocês nesse dia, boas surpresas chegando, você transcendendo, isso é muito importante, enxergando além, com outras percepções, não é? Com outras possibilidades também chegando de maneira bem surpreendente para você. E receba, receba porque vai ser muito importante e de muito merecimento. Sua cor é vermelha e o seu número é o 5. Virgem, virginianos e virginianas, carta do carro, virgem. Um dia muito bom para você, um dia com muitas vitórias, um dia com realizações. Cuidado só com a indecisão, para lá, outro para cá, né? Então tenha esse discernimento mesmo de seguir em frente, de acreditar em você sempre. A sua cor é amarelo e seu número é o número 7. Libra, Librianos e Librianas. Opa, Libra, carta da torre, Libra. Um dia com alguns obstáculos, alguns empecilhos, não é? Mas vamos lembrar que sempre a gente vai sair mais forte, não é? Os obstáculos estão aí para trazer as soluções, para que você traga as soluções, para que você aplique essas soluções e saia fortalecido, fortalecida dessas situações. Então vamos transmutar tudo, hein? A sua cor é violenta, seu número é oito. Escorpião, vamos lá, escorpião. Opa, carta da Imperatriz, escorpião. Um dia realmente de empoderamento, opa, um dia de empoderamento, para você trazer a sua beleza, trazer realmente o seu discernimento, você abrir os seus caminhos, isso é muito importante. A abertura de caminhos, liderar seu povo, é o que o dia promete hoje, se colocar, trazer a sua essência, o seu poder, a sua beleza, o seu magnetismo, hein, escorpião? Sua cor é vinho e o seu número é o 19. Sagittários, Sagittarianos e Sagittarianas. Opa, Sagittário, carta do Papa. Um dia, então, de introspecção, um dia de religação, de reencontro com a sua essência, com a sua ligação, né, o seu envolvimento, a sua naturalidade, com a natureza também, né, que você habita. Cuidado com o extremo conservadorismo, cuidado com uma certa rigidez. O seu conselho dos mais velhos, das mais velhas, mas principalmente o seu querer, aquilo que você já experienciou, aquilo que você quer para você e que te faz feliz. Sua cor é marrom e o seu número é o 2. Capricórnio, Capricornianos e Capricornianas, carta da força. Muito bem, Capricórnio, um dia para você pensar e refletir muito no que você está colocando força. Se você está colocando força na positividade, nas energias de alta frequência, nas realizações, nas boas realizações, né, que vão no seu encontro, ou se você está colocando força, criando tempestades, transformando em cavalos de batalha. Então, tome bastante cuidado nesse dia, perceba, reflita bastante onde está a sua força. Cuidado! A sua cor é cinza e o seu número é o 18. Aquário, Aquarianos e Aquarianas. Vamos lá, atenção, Aquário, mentaliza aí. Aquário, carta dos enamorados para você. Um dia para você pensar neste amor, no amor incondicional, mas também na relação amorosa, nos relacionamentos afetivos. Então, cuidado com as indecisões, cuidado com a indiferença, cuidado se você não anda deixando de lado, não é? Se você anda descuidando das suas relações. Traga muito acolhimento, traga muito romance, traga muitos momentos apaixonantes, reviva muitos momentos apaixonantes e acredite sempre nesse amor incondicional, nesse amor que realmente cura. O maior feitiço é o amor. Acredite, não duvide. A sua cor é rosa e o seu número é o número 11. E chegando ao final com os piscianos, vamos lá, piscianos e piscianas, atenção. Ai, 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 hein, peixes? Ai, 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 carta do enforcado para nós, hein? Um dia para nos cuidar, hein? Cuidado com essas dores aí. Ai, 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 com essas dores aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá, um dia para a gente se cuidar, para não ficar subjugado, para não entrar também energias de baixa frequência, de não deixar se levar, não é, para algumas situações e nos colocarem, ou a gente se colocar, deixar se colocar para baixo, hein? Nada disso. Nada de subestimação, nada de subjugamento, nada de sub, sub, nada. Vamos lá, transmutando, hein? Cuidando da saúde física, mental, espiritual e emocional. Então, a nossa cor é violeta. Vamos transmutar. E o número é o número 17. 1 mais 7 e 8. Vamos embora. Vou ficando por aqui, desejando um excelente dia para todos e todas vocês. Muita cura mental, espiritual, física e emocional. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Ative o sino para receber todas as notificações. Não ativem casões. Boas energias daqui para aí. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.